Olá pessoal, aqui é o Gustavo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais uma aula do Capital and Expose, os 12 princípios da animação. E antes de começarmos a aula da semana, vamos para as nossas indicações de livros e animações. E o livro que eu vou estar indicando essa semana para vocês é o Animation, the Mechanics of Motion. Ele foi escrito pelo Chris Webster e o legal desse livro é que o Chris Webster não tem um currículo muito forte em relação à animação, como animador. Ele já participou de algumas séries para a TV, mas nada muito relevante. O legal do Chris Webster é que ele é um estudioso, assim, assíduo mesmo. Ele realmente estuda a fundo a mecânica de movimento, a ação dos personagens, tanto personagens quanto criaturas. E também a atuação, a performance de atuação. Então esse livro é uma excelente referência para a gente estar trabalhando e estudando a questão de mecânica de movimento, de ação e de atuação. A performance de atuação. Fica aí a dica, o Animation, the Mechanics of Motion é um excelente livro para a gente estar estudando esses assuntos. E se vocês quiserem ver outros livros também do Chris Webster, vocês podem estar olhando o Action Analysis for Animators, Também foi escrito por ele. E o Acting and Performance for Animation. Nesse livro ele escreveu em parceria com o Derek Hayes. Beleza? Então fica aí a dica. É um excelente livro para a gente estar estudando a mecânica de movimento, a ação, a ação de personagens, e também a performance de atuação. O Chris Webster, ele dá aula em uma universidade lá na Inglaterra, e ele trabalha e estuda isso com seus alunos direto. E ele é muito conhecido também no mundo da animação por ser um grande estudioso nesses assuntos. Então fica aí a dica, Animation, the Mechanics of Motion é uma excelente referência para estudo. E a animação que eu vou estar indicando, a nossa conhecida e famosa Como Treinar Seu Dragão. O Como Treinar Seu Dragão foi lançado em 2010 pela DreamWorks, e ele é dirigido pelo Chris Sanders. O Chris Sanders, ele é um cara com um conhecimento muito alto em todas as etapas de animação. Se a gente for olhar sua filmografia, ele já trabalhou como roteirista, dublador, animador, diretor, trabalhou também no desenvolvimento de personagens, no departamento de arte, trabalhou também em trilhas sonoras, produção e em algumas outras etapas aí. E só para vocês terem também uma referência, o Chris Sanders, ele trabalhou em Muppets, A Bela e a Fera, Aladinho, Rei Leão, Mulan, Fantasia 2000. Ele foi co-diretor no Lilo Stitch, foi diretor no Como Treinar Seu Dragão, os Crudes. Está sendo o produtor executivo no Como Treinar Seu Dragão 2 e o Como Treinar Seu Dragão 3, também já está sendo trabalhado. E ele também já foi confirmado como diretor na sequência dos Crudes, os Crudes 2. Então o Chris Sanders é realmente um cara aí que vale a pena a gente ter como referência na questão de animação 3D, produções de animação 3D. E o Como Treinar Seu Dragão é uma animação fantástica, né? Para a gente estar utilizando como referência na questão dos movimentos. A gente vai ver um princípio bem legal essa semana e o Como Treinar Seu Dragão é uma referência ótima para a gente. Para a gente analisar os movimentos dos personagens e dos dragões. E um detalhe legal que a gente pode pegar como referência também no Como Treinar Seu Dragão é a questão do movimento dos dragões, principalmente quando eles estão meio que pairando no ar. Eles estão voando e eles param as asas e meio que fica só pairando, meio que flutuando no ar. Então é uma referência legal para a gente pegar nessa questão de Moving Road, que é um movimento bem lento, assim, pode parecer até meio parado, só que não é. Ele tem um movimento bem suave e com um timing bem legal. Então é uma referência bem bacana para a gente estar analisando. Beleza? Então fica aí a dica Como Treinar Seu Dragão, da Dreamworks. É uma animação fantástica, é uma grande referência. E essa semana nós vamos estar trabalhando com o princípio dos arcos. Em muitas ações, movimentos, nós geramos uma trajetória em arco. E através dos arcos é que nós definimos um movimento orgânico. Certo? Então, além de peso, a questão da aceleração e desaceleração, os arcos também são os que influenciam para que nós possamos ter movimentos orgânicos. E para entendermos isso melhor, é só a gente analisar tudo o que acontece ao nosso redor. Certo? Então, se a gente pegar e analisar tudo o que acontece ao nosso redor, à nossa volta, a gente realmente vai perceber que os arcos estão presentes praticamente em tudo. Com algumas exceções, isso a gente vai ver, mas os arcos estão em todos os lugares. Certo? Então, a gente pode observar, por exemplo, o nosso próprio andar, o andar de uma pessoa, o movimento de andar. Então, a gente pode ver que esse movimento, ele cria arcos, pequenos arcos. Se a gente pegar como referência, por exemplo, a nossa cabeça, o nosso crânio, e se a gente pegar como referência também o nosso centro de gravidade, mais ou menos ali na altura do quadril. Então, se a gente marcar uma linha com essas duas referências, tanto da cabeça quanto do quadril, do nosso centro de gravidade, a gente vai ver que a gente sempre levanta um pouco e abaixa também, quando a gente está andando. Então, se a gente pegar e traçar uma linha, a gente vai ver que essa linha se torna um arco. Por conta disso, que a gente levanta e a gente abaixa. Para gerar, no caso, para a gente levantar, está soltando a energia, está soltando força para levantar, para levar o nosso corpo para frente. E quando a gente abaixa, é mais quando também a gravidade está sendo aplicada. Então, aí vai se formando um arco infinito quando a gente anda. Outro movimento que a gente pode utilizar também como referência é nos nossos braços. Quando a gente movimenta ele, até quando a gente está andando também, se a gente pegar como referência a nossa mão, o nosso punho, e a gente marcar uma linha, a gente vê também que o nosso punho marca um movimento de arco. É só a gente traçar uma trajetória, traçar uma linha de referência, que a gente vai ver que também é formado um movimento de arco. E a gente pode pegar também um movimento um pouco mais complexo, como referência, através daqueles instrumentistas que trabalham quando eles batem no bumbo. Tem muito em escola de bateria, nos Estados Unidos, tem bastante naquelas apresentações de banda. Então, se a gente pegar como referência essas pessoas, e a gente marcar uma trajetória no movimento que ela faz no braço até bater no bumbo, então a gente vê que ela faz um arco muito interessante. Se a gente olhar nesse exemplo dessa imagem, a gente vai ver que ela faz um arco atrás do outro, então é através desse movimento orgânico que ela consegue a energia para bater no bumbo, e aí continua o ciclo e se repete e se repete. Então o arco também é presente em movimentos mais complexos para trabalhar a questão do movimento orgânico e também para trabalhar junto com a questão da aceleração e desaceleração. Mas em alguns casos específicos, o movimento de arco não está presente, mas isso em casos realmente muito específicos. Como, por exemplo, a gente pode pegar, claro, os movimentos mecânicos, os movimentos mais robóticos. E também podemos pegar como exemplo o lançamento de uma flecha. A gente pode definir a distância entre o ponto final, ou seja, onde a flecha vai pegar, e onde está a posição do atirador. No caso, o lançador da flecha. Então, se a gente definir que quanto menor for a distância entre o ponto final, ou seja, onde a flecha vai pegar, e onde o atirador vai estar, então quanto menor essa distância, menor vai ser o trajeto de arco da flecha. Por quê? Porque como ele vai estar mais perto do alvo, se ele utilizar bastante força no lançamento da flecha, então a flecha não vai ter tempo de sofrer a influência da gravidade. Então ela vai muito forte, vai reto, e aí ela vai acertar o alvo com uma linha reta. Então esse é um caso muito específico de que a trajetória em arco não está presente. Mas se a gente pegar, deixar o alvo onde está, e se a gente colocar o atirador mais longe do alvo, então aí sim, a flecha vai ter mais tempo para percorrer, ela vai ter um percurso maior para seguir, então a gravidade vai ter mais tempo para influenciar na flecha, para ser aplicada na flecha. Então aí sim, a flecha vai começar a sofrer um movimento de arco, a sofrer uma trajetória de arco, por conta desse maior tempo que ela vai ter no ar. Certo? Então está aí um exemplo bem específico de onde a trajetória de arco pode não ser aplicada, mas também depende da distância do atirador em relação ao alvo. Quanto mais perto e mais força, a flecha não vai sofrer a influência da gravidade, e aí ela vai em linha reta. Mas se o atirador estiver mais longe do alvo, então ele vai lançar a flecha, e aí quando a flecha estiver fazendo seu percurso, a gravidade vai ter uma força maior sobre ela no decorrer do percurso, e aí automaticamente ela já vai fazendo o movimento de arco para baixo. Beleza? Então com esses exemplos, a gente já pode entender que o princípio de arco se refere principalmente à criação de movimentos orgânicos, aqueles movimentos que são agradáveis visualmente ao público. Se a gente tiver, por exemplo, uma animação só com movimentos mecânicos, pode ficar uma animação meio massiva, então pode ficar bem pesada para o público assistir, então já não vai ter uma aceitação muito legal. Então através dos movimentos em arcos, a gente cria movimentos mais orgânicos, e através desses movimentos mais orgânicos, o público tem uma aceitação bem melhor. Mas também podemos relacionar o princípio de arcos ao nosso gráfico de animação, as nossas tangentes. Assim, a gente já sabe que as nossas tangentes têm uma ligação direta com o movimento dos nossos personagens. Por isso que a gente define a posição da tangente para a gente ou suavizar ou então definir o movimento. A gente pode traçar uma direção só através das nossas tangentes, trabalhando direto na nossa linha de animação. Ou a gente pode também utilizar as tangentes para tornar o movimento mais forte, mais pesado, trabalhar essa relação de peso. Então aqui nós temos uma bola que ela vai fazer a sua trajetória em 13 frames, só que aqui ela não vai respeitar o princípio de arco, o movimento de arco. Então vamos passar aqui. A gente já tem até uma linha, marcando a trajetória dela. Então ela tem esse movimento, que é um movimento meio mecânico. A gente não consegue sentir nenhum tipo de vida na bola. E até fica um pouco falso. Porque ela sobe e aí para aqui e aí de repente já desce em linha reta. Então o princípio de arco, quando não é aplicado, a gente tem um movimento um pouco mecânico. Certo? Então para corrigir isso, a gente pode ir no gráfico, logo aqui embaixo, a gente tem um translate Y e aqui o gráfico, que segue a mesma trajetória da nossa linha aqui. E agora para a gente definir, trabalhar o princípio de arco aqui dentro do gráfico, a gente vai trabalhar com as tangentes. Aqui a gente tem a tangente de cima, do ponto mais alto. Se a gente observar, ela está como linear. Então a gente pode suavizar essa tangente para criar um arco no nosso gráfico e automaticamente o arco também será criado na trajetória da nossa bola. Certo? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tangente de cima e vou aplicar um flat. Automaticamente a gente já tem um meio que um arco criado e aqui também na trajetória ele já atualizou com o arco também. Então se a gente observar, ela vai subir e aí vai descer no formato de arco. Só que aqui na saída, ela está fazendo uma trajetória que ela está indo um pouquinho para frente e depois que ela está indo para cima para fazer o arco. Então nessa tangente de baixo também a gente pode pegar ela e inclinar ela um pouco para cima para a gente melhorar o formato desse arco. E aqui no final também. A gente pode mexer aqui e observar também aqui na nossa viewport a trajetória que ela vai tomar. É bem legal essa interação. Agora a gente já tem a nossa parábola, o nosso arco formado. Então agora sim, o nosso movimento está bem mais orgânico. Então esse é o princípio do arco sendo aplicado no movimento controlado pelo nosso Graph Editor, pela nossa linha de animação. E aqui um outro exemplo, agora o inverso da nossa bola. Ela vai fazer um movimento como se estivesse quicando. Então ela vai vir para baixo e depois vai subir. Mas novamente, se a gente acompanhar a nossa linha da trajetória, ela está com um movimento bem mecânico. Não está com nenhum tipo de influência, nenhum tipo de gravidade. Ela realmente é meio que um robozinho aqui. se movimentando. Então, para corrigir esse tipo de problema, novamente, nós podemos mexer no nosso gráfico, aqui no caso, no Translate Y. Então a primeira coisa, quando ela quica, ela não sai em linha reta, igual está aqui. Ela primeiro vai um pouquinho para frente e depois que vai cair. Então para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse primeiro keyframe, ele está como linear, a gente pode botar ele como flat. Então aqui, agora sim, a gente vê que ela já vai caindo e a equipe é só que está saindo em linha reta. Então a gente vem aqui no final e põe o flat também. Então aqui a gente já tem o nosso kick. Só que aqui embaixo, ela está caindo e ele está indo um pouquinho para frente. E aí, quando sai também, ela está saindo meio linear. Para corrigir isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse keyframe de baixo e vamos quebrar esse keyframe logo nesse atalho aqui, break tangents. Agora cada tangente atua por si só. Então eu vou pegar essa tangente da esquerda e vou inclinar ela, forçar a inclinação dela aqui. Aqui então, a gente já pode ver o nosso arco formado na viewport. E no graph editor também. E agora do outro lado, também vou forçar a inclinação. Então só com isso a gente já tem o kick da bola. Então se a gente der o play, a gente já vê um kick bem legal. E através dos arcos, nós também podemos definir o estilo de uma animação. Certo? A gente vai ver agora dois exemplos de animações em que o primeiro exemplo ele foca muito o princípio dos arcos. Então os animadores, eles trabalharam fielmente seguindo o princípio de arcos. Nós fomos um grande povo, agora nós vivemos em ruínas. Se esses ex-siders possam deslocar os segredos do nosso passado, talvez nós possamos salvar o nosso futuro. Nós somos como uma pedra que o oceano bate contra. Com cada ano passando, um pouco mais de nós se desculpa. Isso é incrível. É uma história completa da sua civilização desde antes da grande floresta. Mas não é a história que o meu pai nos ensinou. Essas fotos parecem contar de uma grande blusa que veio do céu e encerrou nosso mundo com luz. Mas agora essa luz está desaparecendo. Espera, o que você está falando? Eu vou mostrar. E já o segundo exemplo, a gente vai ver que eles ignoram totalmente o princípio dos arcos. Então a gente vê uma diferença bem clara, bem nítida em relação ao estilo de animação. E muitos movimentos em arco podem ser explicados pela influência da gravidade em um objeto ou então em um personagem. Então uma matéria que saiu no Esporte Espetacular, no quadro deles Ciência no Esporte, assim, uma matéria fantástica que eles trabalham a relação de um salto. No caso da matéria, eles pegaram um jogador de basquete e eles trabalham a relação do salto contra a gravidade. Eles questionam nessa matéria se é possível uma pessoa pairar no ar. Se é possível essa pessoa criar uma linha reta no ar. E foi comprovado que realmente não é possível. Então é uma matéria bem legal que a gente pode ver esse movimento em arco quando ele sofre a influência da gravidade. Então vamos assistir a matéria. Ela não é muito longa, é apenas 5 minutinhos e aí, quando finalizar, a gente comenta um pouquinho sobre ela. Quando falamos de venta, significa quanto tempo alguém fica no ar. O que sobe tem que descer. mas alguns atletas parecem desafiar a gravidade. Isso é verdade? Caras como Lebron James, Vince Carter e Michael Jordan podem subir, fazer poços e descer quando fizerem? Isso é mito ou realidade? Para desvendar o segredo de flutuar no ar, vamos a uma quadra de basquete e passar a bola ao capitão da NBA, Jordan Farmer. Este jogador de 1,88m sabe os segredos do gol. Abaixe ao máximo o seu centro de gravidade. Use os braços para gerar força. Levante o centro de gravidade e os braços juntos e pule com força. Quando você junta tudo isso, fica assim. Você gera muita energia para o salto. A lei da gravidade afirma que o que sobe tem que descer. Mas desce logo ou flutua um pouco? A doutora Cindy Burr da Wayne State University e a nossa equipe colocaram em Jordan sensores de última geração que vão gravar todas as fases do voo. Jordan, este é o F-scan. Jordan, estas são palmilhas sensíveis. Vamos colocá-las nos tênis para medir a pressão nos pés e a força usada no salto. Vamos colocar um acelerômetro na sua cintura. Vamos tentar ver onde fica o seu centro de gravidade e o quanto ele se move pelo espaço. Vamos testar logo esse equipamento, vai. Se eu mexo, ele mexe. É melhor comprarem logo uma tela nova. Não. É hora de Jordan saltar tão bem quanto diz. A nossa câmera faz duas coisas. Faz com que Jordan pareça flutuar e prova que ele não pode. Gravando mil quadros por segundo, a câmera captou 840 quadros do início ao fim. O tempo de voo de Jordan foi de 0,84 segundos. Este é o tempo no ar. Quando não há força nenhuma nos sensores, sabemos que é o tempo que você ficou no ar. Certo. Ao sair do solo, o centro de gravidade vai fazer um arco todas as vezes. As leis são as mesmas para qualquer projétil. Qualquer projétil. E o acelerômetro mostra que a ascensão e a queda de Jordan foram iguales. 0,42 segundos cada uma. Isso significa que Jordan ou está subindo ou está descendo. Não há meio termo. ele não flutua no ar em nenhum momento. Então, o mito do hangtime é babo curado. A lei da gravidade de Isaac Newton nos diz que o top tem que descer. Então, como os melhores do mundo, como Lebron James, Vince Carter e Michael Jordan fazem parecer que estão flutuando? aqui pela primeira vez, tecnologia de última geração de captura de movimentos vai mostrar o segredo por trás da mágica do hangtime. Apesar de os movimentos do corpo no ar não afetarem o salto, quando jogadores como Michael Jordan começam a cair, eles esticam o corpo e mantêm a cabeça na horizontal por um pouco mais de tempo. Isso cria a ilusão ótica de um salto prolongado. Nesta enterrada, Jordan ficou no ar por 0,92 segundos. Pode não parecer muito, mas é o máximo que qualquer ser humano pode ficar no ar. Na verdade, ninguém pode saltar, cair e ficar no ar por mais de um segundo. Ninguém. Nem Lebron, nem Vince, nem mesmo Michael. A lei da gravidade é forte demais. Obrigado, Sir Isaac, matador de vídeos. Beleza, pessoal? Então, como vocês viram aí, é uma matéria fantástica mesmo. Eu, quando assisti, ela saiu em 2012, acho que foi no início de 2012. E assim, eu, quando assisti, eu já procurei na internet e já salvei uma cópia para mim, porque é uma referência que eu sempre utilizo, tanto para estudo, quanto também para passar para os alunos. Então, a gente viu que realmente os nossos movimentos são formados através de arcos. E também a questão de que a gente não consegue pairar no ar. Ou seja, a gente pegando a lei de Newton da gravidade, tudo que sobe tem que descer. E uma coisa legal também que a gente viu nas aulas anteriores e que foi comprovado nessa matéria é que o mesmo tempo que a gente demora para subir é o mesmo tempo que a gente demora para descer. Então, é o que a gente viu nas outras aulas. O mesmo número de frames que a gente sobe, que a gente pula, também é o mesmo número de frames que a gente demora para descer. Claro, se a gente não estiver sofrendo nenhuma força externa, não tiver nenhum, por exemplo, nenhum vento muito forte ou nenhuma pessoa para influenciar nesse nosso movimento. Então, isso realmente é verdade. A gente sobe e desce no mesmo tempo. e a gente também não consegue pairar no ar. Para isso que a gente tem o movimento em arco. Tem a realidade de movimento em arcos. Beleza, galera? Então, com esses exemplos, essas demonstrações e essas referências, a gente já pôde ver que os arcos são um personagem ativo em nossas vidas. Então, tanto na vida real, em movimentos, em qualquer tipo de ação, a gente pôde ver que os arcos estão sempre presentes. e também na animação, que é o que a gente está fazendo. Para gerar estilo de animação e para ter uma animação mais orgânica, a gente também trabalha fielmente utilizando o princípio dos arcos. Beleza? Então, agora vamos para o nosso exercício da semana.